Quem tá aqui é o mal educado de jogar essa porra aqui, hein? O que eu vou a pôr? Eu sou de pôr, hein? Tô de graça, né? Eu não tô... Vai comer ninguém, hein? Tira, tira! Eu sou de pôr, hein? Não é fã, lá! Eu sou estriana não, hein? Tira, tira, porra! Palco de pobre é terreiro de um banda pra baixar a pomba de reju! Palco de pobre é terreiro de um banda pra baixar a pomba de reju! Chupa, cacete, rapazê! Chupa, cacete, rapazê! Taca, sua porra, batia na cabeça, eu vou postar o... Chupa, cacete, rapazê! Chupa, cacete, rapazê! Taca, sua porra, batia na cabeça, eu vou postar o... Perco milhões, se eu vou postar o... Perco milhões... Perco milhões, se eu vou postar o... Perco milhões... E você pode... Desculpe qualquer coisa! Desculpe qualquer coisa!